O militar condenado por dois homicídios foi preso na capital. De acordo com as investigações, ele pode ter participação em outros 20 crimes. É esse aí agora, vamos ver. O escabo da polícia militar chegou de cabeça erguida e querendo se defender das acusações. Totalmente injustiçado. Talvez o judiciário, ele seja induzido ao erro. E é isso que tem que ser reparado durante o recurso que a gente vai fazer. Laércio Soares de Melo, de 55 anos, foi condenado a 31 anos de prisão pela morte de Gilberto Martins. O crime aconteceu em 2003 na cidade de Montes Claros, mas a condenação só saiu este ano. A prisão dele ocorreu ontem pela condenação do crime do Gilberto. Uma troca de informações entre a delegacia de homicídio de Montes Claros e a equipe da Puma, aqui do primeiro departamento, que conseguiu efetivar essa prisão na data de ontem. Laércio já havia sido condenado em 2014 pela morte de um despachante, também em Montes Claros. O corpo de Francisco Santos Filho, o Chiquinho, nunca foi encontrado. Apesar das condenações, ele se defende e diz que era amigo das vítimas. Amizade de irmão, criado junto desde pequeno. Não tinha motivos para... Nem, jamais, de forma alguma. O ex-policial ficou preso administrativamente até janeiro deste ano. Depois se mudou para a contagem, onde estava trabalhando como ajudante de serviços gerais, usando uma tornozeleira eletrônica. Em 2018, ele foi expulso da corporação. O delegado afirma que ele também apresenta um perfil frio e, após os crimes, sempre oferecia ajuda à família das vítimas. O inquérito policial trouxe essa informação do perfil psicopata, do perfil frio desse indivíduo, que não respeita a vida humana, não respeita a dor alheia. Após o desaparecimento das vítimas, ele comparecia à casa das famílias, se colocava para consolar a família, inclusive se colocava também para ajudar nas buscas pelos desaparecidos, sendo que ele foi o autor do homicídio. Além dessas duas condenações, a Polícia Civil investiga a participação de Laércio em outros 20 homicídios que também ocorreram no norte de Minas. Ainda segundo as investigações, ele tinha envolvimento com todas as vítimas. As investigações apontaram que Laércio ganhava a confiança das vítimas para ter vantagens financeiras, conseguindo passar os bens, como carros e imóveis, para o nome dele. Ele fazia amizade com essas pessoas, ele adquiria confiança dessas pessoas. Assim, conseguia adquirir bens, notadamente imóveis e veículos, e depois que estava na posse desses bens, ceifava a vida da vítima. Obrigado.